As aulas de Ciências na Escola de Santo António, em Lisboa, estão a decorrer este ano no Jardim, para ver na prática o que vem nos livros. César Garcia é cientista. Quando era pequeno, gostava de brincar na natureza em casa da avó. Cresceu apaixonado pelas espécies de plantas e hoje é abriólogo. Estuda musgos e outras plantas terrestres. Eles são alunos da terceira classe. Estão à mesa com um cientista. Dia importante. O primeiro dia de muitos ao longo de um ano inteiro. Desde botânicos, zoologos, matemáticos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Museu Nacional de Estão em Trabalho da Ciência, foram convidados a participar num projeto em que colocassem os miúdos em contato com a ciência. Agora, o objetivo é fazermos projetos, pequenos projetos, que durem um ano letivo, em que as crianças se motivem para a ciência. A Ciência chegou aos pátios. É um projeto que existe para aumentar o entusiasmo das crianças pela ciência e para colmatar as dificuldades financeiras que implicam as visitas de estudo. No primeiro dia de projeto, o entusiasmo já estava a ganho. Munidos de lupas e de todo o material de investigação, os pequenos cientistas estavam prontos. O que é que trazes aqui? Uma lupa. Uma lupa. E o que é que tu vais fazer com essa lupa? Explorar a bota. Explorar esta bota? Estás muito entusiasmado com este projeto. Porquê? Precosto. De quê? Explorar as plantas. Quem é este, senhora? É um cientista. Estuda plantas. Ah, é? E tu gostaste de o conhecer? Sim. Tinhas curiosidade em saber como é que eram os cientistas? Sim. Acabaste de conhecer um, não é? E o que é que tu achaste? Muito interessante. Muito interessante. Porquê? Porque gosto de saber coisas sobre plantas. E o que vão fazer está lá fora um passeio no pátio com outros olhos, com direito a tocar e a perguntar, vezes sem conta, e com direito a fazer, o que normalmente não podem. Vocês agora podem apanhar coisinhas para ver lá dentro a lupa, está bem? Uau! Em passo de corrida ou agarrados ao cientista, a aula é ao ar livre e há quem esteja bem atento. Posso cheirar? Ninguém sabe o que é isto. Posso cheirar? Ah! A escola tem vários pátios, muitas árvores e plantas para observar. É em tom de brincadeira que a ciência se aprende. Vocês conhecem a cortiça? Sim, eu conheço. Porquê é que os sobreijos têm a cortiça? Têm ideia? É, pô, 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 pô. Exatamente. Estas plantas envolvem esta casca corte-grossa. O que é que é esta planta? Estás entusiasmada com este projeto? Sim. Porquê? Porque eu nunca vi as coisas ao perto, assim, com a lupa. O teu pai é cientista? É, também é de plantas. Está vindo alguma planta rara? Já. Qual? Gensiana. Que não há aqui, não é? Aqui no jardim não há. Não há. Acho que há nos outros países, já não há muito. Também sei sempre se palustre, ministra anglica, e não me lembro. Drosera. O que é que é Drosera? Drosera, não dou-me a contar. A brincar, a brincar, cada minuto é mais do que uma página de um livro. No final do ano escolar vão ser capazes de distinguir as principais espécies do pátio, perceber as diferentes formas das folhas, as sementes, conhecer a base da botânica. Num projeto proposto pela Associação de Pais destes alunos, que ganharam o concurso Ciência Viva, e que por isso recebem este ano as visitas dos investigadores. E depois ficam todos a ganhar. Obrigado. 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 Obrigado.